Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer uma receita de bolo rechado e com cobertura Então se você quer conferir como a gente fez essa receita, fique ligadinhos que a gente já volta! Então se você ficar com alguma dúvida durante a receita, vai estar na caixinha de descrição Lembrando que o vídeo, a gente gravou e foi narrado o vídeo, tá? Então vai ser tudo narrado a partir daqui a pouco Vai mostrar mais ou menos como a gente fez e qualquer dúvida, tá na caixinha de descrição do vídeo O passo a passo completo, certo? Vai ter também os encardos de outras receitinhas durante o vídeo Então se você quer ver outras receitas do canal, fica ligadinho lá, tá? Bom, por hoje é só, se liga na receitinha Espero que gostem de coração e fiquem com a receita de bolo Bom gente, vamos começar a receita de bolo Mas antes aproveita agora e já se inscreve no nosso canal Deixa o seu joinha, ativa as notificações Que assim que a gente lançar vídeo no YouTube vai te avisar Bom, eu peguei 4 ovos e separei as claras das gemas E primeiramente eu vou bater as 4 claras em neve A hora que ela dá ponto de neve é só você tirar e reservar, tá? Aí ela ficou meio moluba, tomou um pouco Aí você reserva pra gente usar, misturar na massa lá no final da preparação da massa Agora eu coloco as 4 gemas na batedeira E acrescento uma xícara de água fervendo E bato E começa a bater ali em velocidade média alta Você vai bater essa mistura até ela formar uma espuma branca bastante Ela vai crescer Vai misturar, vai crescer até praticamente a borda ali da bacia e da batedeira Tem que ser uma bacia bem grande Se for aquela de funda A minha aqui Se você caso a sua for mais rasinha, toma cuidado que ela pode crescer muito Daí se você tiver esse acessório que é tipo Que aumenta o tamanho da bacia e da batedeira Você usa, tá? Aí você vai bater bastante Você vê que ela chegou na borda da bacia e da batedeira Aí agora Aos poucos eu vou acrescentar Uma xícara de açúcar refinada Tá? Eu vou acrescentando sempre aos pouquinhos Coloca um pouquinho embaixo, coloca um pouquinho embaixo Isso daí pra evitar que a massa diminua muito o tamanho dela, tá? Por isso que eu vou fazendo isso daí Tô acrescentando Enquanto isso, aproveita e se inscreve no nosso canal Se você não é inscrito Já vai lá nas nossas redes sociais Arroba, blog, sobretudo, viva A gente tem Pinterest, Facebook e Instagram Agora eu vou pegar duas xícaras de farinha de trigo E vou peneirar essa farinha E vou colocando na massa da mesma maneira do açúcar Colocando sempre aos poucos Coloca um pouquinho, bate Coloca um pouquinho, bate Coloca um pouquinho, bate Certo? Vou deixar nos encartes pra vocês aqui também Outros vídeos e receitas que a gente tem aqui no canal Então assim que aparecer já abre uma guia nova aí Aproveita, deixa pra você dar uma olhadinha depois Certo? A receita também vai estar ali na caixa de descrição Então não se preocupe Se você perder ou não entender alguma coisa Que é só você ir na caixa de descrição E ler lá depois, certo? Que vai estar tudo passo a passo Bem certinho pra vocês lá Pra vocês não se perderem durante a receita Aí agora é mais isso, gente É só você ir peneirando a farinha E colocando as duas xícaras de farinha de trigo No bolo Sempre devagarzinho assim Pra não ter perigo de abaixar muito a massa Depois que você colocar tudo Para a batedeira um pouquinho Limpa um pouco as bordas Que as vezes fica farinha acumulada na borda E daí você bate mais um pouquinho Pra terminar de misturar essa farinha Que ficou acumulada ali na borda da bacia da batedeira Terminou de bater essa parte Agora você não vai usar mais a batedeira Você pode tirar a bacia da batedeira Pra você misturar o resto dos ingredientes Você coloca uma xícara de farinha Uma xícara de fermento em pó E as claras e neves que você tinha batido primeiramente Agora você vai acrescentar tudo Quando você for misturar Procure misturar de cima pra baixo Movimentos circulares Pra você criar ar nessa massa Que vai ajudar a massa a crescer E ficar mais fofinha Aí depois você coloca ela na forma untada Enfarinhada Bate bem pra tirar o ar Que tá dentro dessa massa Pra não crescer demais E você leva ao forno Pra aquecido 10 minutos Aí você deixa 10 minutos no fogo médio Aí depois você aumenta um pouquinho o fogo E deixa mais 20 minutos Agora a gente vai fazer o recheio de coco Coloquei duas gemas Duas latinhas de leite condensado Um pacotinho e meio de coco Esse daí é o coco de felpinho E duas colheres de manteiga Aí é só você mexer no fogo baixo Até dar ponto de brigadeiro Esse é o recheio do bolo Agora a gente vai fazer a cobertura Eu vou pegar aqui mais ou menos Meio quilo de chocolate Vou picar em uma bacina de vidro E vou acrescentar depois Duas caixinhas de creme de leite Pra gente fazer um ganache Primeiro eu vou colocar esse chocolate no micro-ondas Vou colocar de 30 em 30 segundos Até ele derreter Porque daí vai depender do seu micro-ondas A potência, né? O tempo de derretimento do chocolate O chocolate derretido Vem com duas caixinhas de creme de leite Com o soro, tá? E mistura tudo Até misturar bem o chocolate com o creme de leite Depois a gente vai montar agora o bolo Ó, eu furo bastante o bolo Esse daí eu não cortei, gente Eu fiz dois bolos E coloquei um por cima do outro ali, né? Mas se você quiser É só você cortar o bolo no meio E rechear o meio Aí eu coloco só leite Molho bastante com leite Pra ficar gostoso Tem gente que usa água Tem gente que usa refrigerante Cada um fica ao seu dispor Eu prefiro usar sempre o leite Pra molhar o bolo E eu uso bastante Principalmente a parte da borda ali Que às vezes fica um pouquinho duro Daí eu venho ali colocando Lembrando que eu não sou confeiteira Entendeu? Então qualquer coisa releva Aí eu venho com o recheio que eu fiz de coco Que na verdade é quase um beijinho E espalho comigo E agora Espalhei bem bonitinho Essa mão Porque vocês estão vendo Diferente do boy, viu? Tá ajudando no bolo Aí eu venho com outro bolo Que eu fiz E coloco por cima Pessoa aqui exagerada O bolo a gente ficou uma semana Esse daí ficou um pouquinho menor Fiz um pouquinho menor Pra deixar essa diferencinha mesmo Mesma coisa Eu venho, furo E molho com leite Não adoço o leite nem nada Porque o bolo já é bem doce Daí se você adoça vai ficar muito doce Só o leitinho mesmo Fica mara Eu venho com o ganache de chocolate Que eu fiz E vamos espalhando Por tudo Aí eu comprei esses Esses Wafers E fui colocando Na beiradinha Cortei Medi mais ou menos Cortei Fui colocando em volta Gente Agora basicamente É isso Peguei um pouquinho de coco Coloquei na borda Que é uma bordinha Que ficou diferente Do bolo Tudo branquinho Desde o gulete Faz uma baguncinha básica Eu não sei não fazer bagunça E pra terminar Eu coloquei Granuladinho Gente Eu não sou confeiteira E o bolo não fica Espetacularmente lindo Mas fica moduloso Coloquei as velhinhas Do aniversário do Cris Ele fez 14 Mas aí eu só coloquei 4 velhinhas Só Tinha bonitinho Essas velhinhas tortinhas E esse é o resultado do bolo Gostou? Deixe seu joinha Aproveita e se inscreve Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau